O adulto adulterado, adulterante, possui um olhar muito superficial, o que faz com que ele não consiga ver as coisas como realmente são. Por isso, facilmente se ajusta ao padrão social estabelecido. O adulto, possui a mente e o corpo colonizados e nem sequer desconfia de tal estado de submissa colonização. Não tem real originalidade. A sua criatividade é sempre de segunda mão, uma disfarçada imitação do já manifesto. Desconhece por completo a missão de sua encarnação. Por isso, nada deixa de realmente significativo para as futuras gerações. Sua maior preocupação é conseguir uma fonte monetária que lhe garanta uma vida de mediocridade e de relacionamentos extremamente superficiais, infantis. Ele se acredita livre de, mas não sabe que liberdade de não é liberdade alguma. Por nunca ter se permitido uma extensa viagem na essência da humanidade, permanece um ser imaturo, contentando-se com pacotes de viagens mercantilizados. Não consegue perceber a superficialidade de tudo e, quando alguém tenta alertá-lo para tal fato, trata de fechar seus olhos e ouvidos para isso, ou, como em muitos casos, de hostilizar ou alimentar o ostracismo contra aqueles que tentam conscientizá-lo. Para o adulto, adulterado, adulterante, investir numa mentira amplamente compartilhada é o mais seguro dos investimentos. Ele abomina a solidão, de onde partem os inquietantes ecos de consciência que lhe apontam sua vidinha de simulação, sua falsa aparência civilizada e irracional. Eis a fonte de suas noites de insônia, as quais tenta atravessar com o apoio de psicotrópicos. No fundo de sua mente, abrigam-se complexos de inferioridade e neuroses sexuais, as quais tenta reprimir pela afirmação de uma suposta superioridade intelectual. Ele complacentemente se ajusta para viver no mundo protegido e confortável da burguesia, aceitando como realidade o que ouve e o que vê nos meios de comunicação, nas redes sociais ou das pessoas que ele silenciosamente inveja e procura imitar. O adulto, adulterado, adulterante, vive de incertas certezas emprestadas. É alguém que insiste em dormir para o caos pessoal e coletivo. Para ele, qualquer tipo de análise mais profunda daquilo que ele acredita ser a realidade, facilmente o remete a uma insuportável sensação de frustração mental. Por causa da sua incapacidade de fazer frente a essa insuportável, mas maturante sensação, insiste ele em continuar empurrando a vida com momentâneos prazeres, compartilhando do banquete dos insensatos. O adulto, adulterado, adulterante, por ser levado por suas ilusões, segue a vida do berço ao leito de morte, sem sentido algum. Certo de que qualquer movimento socialmente compartilhado é melhor do que um movimento em direção a um maduro distanciamento, do qual possa explodir o libertário ósseo criativo. No fundo, no fundo, o adulto, adulterado, adulterante, sabe muito bem que, se ele se permitir um maduro distanciamento, inevitavelmente terá derrubado seu castelinho de cartas marcadas e se reconhecerá mais um perdido, sem saber o que fazer com o resultado de suas adulterantes ilusões. Na terra de adultos, adulterados, adulterantes, quem consegue abrir um olho, deixa de ser um adulterante, mas ainda permanece como um adulto adulterado. Sem a total abertura de olhos que realmente enxerguem a realidade, não há nenhuma saída para a adulterante vida sem sentido de um adulto adulterado.